O Xbox anunciou através de algumas mensagens para seus fãs que é para ficar ligado no The Game Awards. Será que teremos momentos incríveis como em 2019? Vamos entender o que pode aparecer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combinfinito. Eu sou Ariel, The Game Awards está chegando. Nós vamos transmitir aqui com vocês no dia 7 de dezembro ao vivo e provavelmente com surpresas, né? Por enquanto vamos dar spoilers. Mas, Adeptecos, uma grande surpresa é um jogo lançamento e estar em promoção. Mortal Kombat 1 está em promoção, rapaz. Você pode adquirir o jogo indo diretamente no link que está aí embaixo na descrição. Você vai entrar aqui, vai nas opções da Standard ou da Premium e vai escolher sua plataforma. Para, então, aproveitar as promoções de Black Friday que vão acabar agora no dia 30 de novembro, beleza? Então, até o fim do dia você vai poder aproveitar. Na edição Standard você tem a opção aqui dos videogames, né? Das plataformas Playstation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC. Lembrando que o jogo é Full Next Gen. E você pode aproveitar também a versão Premium Edition, que ela é totalmente digital. E você tem também todas as lojas disponíveis. Lembrando que o jogo vai receber DLC, vai receber os personagens convidados, como esses que vocês estão vendo aqui embaixo, no Combat Pack. Então, aproveita para adquirir esse jogo que é muito legal e que vocês podem acompanhar ao vivo aqui com a gente diariamente. Outra coisa, na CCXP, inclusive, dia 30 de novembro vai rolar painel com a Warner. Estaremos lá no domingo. O Ed Boon estará na CCXP também, no painel da Warner, do Warner Play. Aproveitem para acompanhar todo esse conteúdo da Warner, que está dentro da CCXP. E dessa vez com um stand incrivelmente lindo, Alepteco. Pois é, cara. Estou ansiosíssimo. Estaremos lá nesta quinta-feira, dia 30. Vamos falar então do The Game Awards, que a Microsoft, o Xbox, mandou mensagens para os seus fãs, dizendo que é para ficar ligado no The Game Awards, porque coisas incríveis podem acontecer. Eu vou ler a matéria da Eurogamer, que vocês estão vendo ao fundo, o The Game Awards de 2019, que foi quando o Phil Spencer foi ao palco e mostrou o Xbox Series X. E também mostrou sendo você que faz e tudo mais. O The Game Awards de 2023 está quase chegando e a Microsoft está a promover sua presença no evento, que está agendado para a madrugada do próximo dia. Eles falam aqui de outro momento de Portugal. A Microsoft está enviando mensagens aos seus jogadores para informar que estará presente no The Game Awards e assegura que terá importantes anúncios a compartilhar com a comunidade. Em 2019, como a gente está vendo aqui, foi quando eles mostraram o videogame. Aí vem as possibilidades, né? A Microsoft está trabalhando atualmente em grandes jogos, como o Hellblade 2, o Fable, o Perfect Dark, o Gears of War, que é um dos jogos que está mais cotado a aparecer, o sexto jogo. Inclusive, a The Coalition é um dos estúdios que está mais envolvido com tecnologia dentro do Xbox, com Unreal Engine 5 e tudo mais. E há chances daquele console mais cilíndrico aparecer lá, um Xbox Series, alguma coisa. Um ponto de interrogação lá, que te teve naquele diagrama lá, né? O que vai de encontro com muita coisa que a gente vem falando recentemente, né? Que é, pô, eles não estão muito interessados em vender videogame, parece, né? Eles não estão muito falando disso, não estão fazendo promoção, mas ao mesmo tempo estão em busca de trazer um novo videogame aí, quem sabe vai aparecer no The Game Awards. E também, há um rumor de que o Xbox vai trazer um novo controle semelhante ao DualSense, com as funcionalidades que o DualSense possui com relação ao sensor áptico e tudo mais. Aleiptex, 2023 será tão bombástico para o Xbox como foi em 2019? 2024, isso quer dizer, né? 2023 o The Game Awards, cara. Ah, tá, ok. Bom, não, é que eu achei que você estava projetando no TGA. Vamos lá, cara, é um palco, talvez, o mais importante hoje, se não um dos, tá? Entre os dois, três palcos mais importantes da indústria. No sentido de premiação e no sentido de novidades, né? Anúncios, tanto que, não é pra menos, que o Series X foi mostrado lá em 2019 junto com o Hellblade 2, você citou no início do vídeo. Eu não duvido que a gente veja possivelmente um novo Gears, eu acho que seria muito interessante, um palco bem legal pra isso. Também acho que os novos planos, acho muito cedo, mas de repente, né, algumas ideias do que pode acontecer pro ano que vem com a ABK, acho muito cedo, mas sei lá, né? Mas a gente veio falando das listas de estúdios que a Microsoft tem, o Xbox tem, e, cara, Machine Games, com Indiana Jones, a ID, o que a ID tá fazendo? A Tango, se eu não me engano, tava trabalhando no novo projeto, teve o Hi-Fi Rush, mas tinha um outro projeto, se eu não tô enganado. Tinha até vazado uma lista de coisas que estavam sendo produzidas pelos estúdios, mas que algumas delas, inclusive, estavam, tipo, sendo adiadas por conta da pandemia, por conta de adiamentos comuns mesmo, tinha até uma DLC de Starfield no meio daquilo. É verdade. Então, assim, tem muita coisa que tá sendo produzida de alto calibre que pode ser mostrada no TGA. Então, velho, eu acho que a gente pode esperar, eu acredito, se os caras tão falando, deve ter coisa grande. E eu acho que pra ter esses tipos de avisos é porque justamente eles tão apostando alto. E aí a gente tem que lembrar sempre do fato de que o Xbox, esse ano, eles trouxeram eventos novos, eles fizeram um showcase no meio do ano, e eles também agora tão marcando presença no The Game Awards. Ou seja, eles tão mandando evento, cara, tão metendo evento, tão fazendo apresentação, tão alimentando a base que eles possuem. E isso é muito importante, cara, quando você tem um videogame no mercado ou que você é uma plataforma e mostra que eles tão comprometidos. É óbvio, tem que entregar jogo, tem que continuar adicionando jogo no Game Pass, tudo isso conta pra caramba. Mas você vê que eles estão se comunicando, como a gente falou em outros vídeos, eles têm rosto, eles têm eventos, e tudo isso faz falta do que diz respeito a Playstation. Então nesse momento o Xbox tá muito à frente nesse aspecto de como eles tão se comunicando. Não estamos falando do Brasil. No Brasil a comunicação tá pífia, tá horrorosa, é um bagulho inacreditável, mas a gente tá falando no que diz respeito a base deles lá fora, né? Exatamente. Então a gente tem que esperar pra ver o que vai rolar no The Game Awards, que vai acontecer aí no dia 7. Não esqueçam, nós vamos acompanhar ao vivo aqui com vocês. Já tá até agendado, né, Ariel? Já tá agendado, eu só não me lembro do horário aqui, ó. Deixa eu apertar o botãozinho pra ser notificado lá. Eu vou até, vou para o nosso canal agora aqui pra vocês poderem ver aqui o agendamento, pra você não esquecer, ó. Não somente o The Game Awards tá agendado, como também nós temos torneios agendados aqui, ó. Tem os torneios de Mortal Kombat que vão dar vagas, e tem o The Game Awards aqui, ó. Que vai rolar na nossa live, vai rolar no dia 7 de dezembro, às 8 da noite. A gente vai fazer um pré-show, vamos conversar com vocês pra caramba, vamos ter interação. Provavelmente vamos trazer drops também da Nuvem, que é nosso parceiro, pra vocês poderem curtir aí jogos durante o evento, beleza? Nós esperamos por vocês dia 7 de dezembro. Não esqueça de ativar o lembrete. E também dá uma olhada aí no link do Mortal Kombat pra você adquirir o jogo em promoção. Cara, é um jogo extremamente importante, dos lançamentos maiores do ano. Inclusive, indicado algumas categorias no The Game Awards, que você pode adquirir em promoção aí no link da descrição, beleza? E vamos ver o que o Xbox vai trazer. Tem tudo pra ser memorável, Leptex. Igual foi 2019, que a gente sempre cita, né? Eu acredito. Eu acredito que vai ser o evento mais da hora do ano. Comentei o que vocês têm a dizer, a gente se vê no próximo vídeo. Por vários motivos, tá? E um deles é uma surpresa que vocês ainda vão saber. É, a gente tá planejando aqui. Vamos ver se dá certo, né? Mas vai dar certo. Com fé vai dar certo. Um abraço e até o próximo vídeo, galera. A gente se vê. Valeu. Valeu.